Olá, sou o professor Katihan. Vamos dar continuidade às videoaulas de matemática, resolvendo hoje um assunto muito importante para a resolução de triângulos retângulos. Vamos mencionar as relações trigonométricas no triângulo retângulo. O que são as relações trigonométricas no triângulo retângulo? São as relações entre os lados e os ângulos agudos de um triângulo retângulo. Nós temos três relações trigonométricas importantes no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente. Seno de um ângulo agudo é dado pelo quociente, ou seja, a razão entre o cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa. O cosseno de um ângulo agudo é dado pelo quociente, ou seja, a razão entre o cateto adjacente a esse ângulo e a hipotenusa. Tangente. A tangente de um ângulo agudo é dada pelo quociente, ou seja, a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente a esse ângulo. Veja aqui, eu tenho um triângulo ABC, ABC, esse C aqui é a hipotenusa oposto ao ângulo 90 graus, esses dois aqui são os catetos. Nós temos o ângulo alfa, o ângulo beta, que são ângulos complementares, a soma dá 90 graus, e aqui dá 90 graus. Então, C é a hipotenusa do triângulo e A e B são os dois catetos. Então, nós temos seno, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Eu estou pegando aqui seno do ângulo beta, que vai ser B dividido por C, ou simplesmente cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno de beta é o cateto adjacente. O que é o cateto adjacente? É o cateto que forma o ângulo A e a hipotenusa C. Então, cosseno de beta, A sobre C, ou cateto adjacente sobre hipotenusa. A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tangente de beta, P sobre A. Então, nós temos agora aqui, vamos resolver alguns triângulos aí para aplicar essas relações trigonométricas nesse triângulo retângulo. Então, nós temos aqui, primeira questão. Observe no esquema abaixo os cruzamentos de algumas ruas do bairro onde Júlia mora. Nesse bairro, as ruas Japão e Salvador, então, ruas Japão e Salvador, são perpendiculares. Então, aqui formam um ângulo de 90 graus. E as ruas Goiás e Salvador se cruzam formando um ângulo de 60 graus. Portanto, tem um ângulo de 60 graus. A medida do comprimento da rua Goiás entre a rua Salvador e Japão é 400 metros. Então, essa distância aqui é 400 metros. Considerando que todas as ruas são retas e estão no mesmo plano, qual a medida do comprimento X da rua Japão? Ou seja, essa medida aqui, desse ponto até esse ponto. Então, nós temos aqui um triângulo ABC. É um triângulo retângulo, reto, no ponto B. Então, vamos aplicar as relações trigonométricas. Como nós temos aqui X, que é o cateto oposto, e 400 é hipotenusa, nós vamos utilizar no triângulo ABC, a definição de seno. O que é seno de um ângulo de 60 graus? É o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é 400. Seno de 60 graus é o seno da tabelinha dos ângulos notáveis. Então, seno de 60, raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, nós temos aqui, raiz quadrada de 3 sobre 2, é igual a X, dividido por 400. Nós temos uma proporção. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Portanto, 2X igual a 400 multiplicado pela raiz quadrada de 3. Esse fator 2 passa dividindo o segundo membro. Então, nós temos aqui uma fração que pode ser simplificada. Então, nós temos que X vai ser 200 vezes raiz quadrada de 3. Supondo que raiz quadrada de 3 seja aproximadamente 1,73, então nós temos 200 multiplicado por 1,73. Multiplicando isso aqui, nós teremos que X vai ser 346 metros. Então, essa distância desse ponto B ao ponto C é exatamente 346 metros. Então, essa é uma primeira aplicaçãozinha das relações trigonométricas. Questão 2. Um avião levanta voo sob um ângulo de 30 graus. Depois de percorrer 100 quilômetros, o avião chega no ponto C, conforme figura, e projeta uma sombra no ponto C. Determina a distância do ponto de partida e a sombra. Então, nós temos o seguinte, o avião está partindo desse ponto aqui, sob um ângulo de 30 graus. Ele chega nesse ponto aqui, chamado ponto C, chega no ponto B, e projeta uma sombra em C. Então, eu tenho um triângulo ABC. Essa distância de A até B é 100 metros. Ele quer saber calcular a distância do ponto de partida até a sombra. Então, vamos chamar isso aqui de X. Esse X, em relação ao ângulo de 30 graus, é o cateto adjacente. 100 é hipotenusa. Portanto, a relação trigonométrica que a gente vai utilizar no triângulo ABC é exatamente o cosseno desse ângulo de 30 graus, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de 30 graus. Basta olhar na tabelinha dos ângulos notáveis. Cosseno de 30, raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, nós temos raiz quadrada de 3 sobre 2, igual a X sobre 100. Temos novamente aqui uma proporção. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, 2X é igual a 100 raiz quadrada de 3. X vai ser 100 raiz quadrada de 3, dividido por 2. Temos aqui novamente uma fração que pode ser simplificada. Então, X vai ser 50 raiz quadrada de 3. 50 vezes raiz quadrada de 3, considerando como sendo 1,73. Daqui nós tiramos que X vai ser igual a 86 metros e meio. Portanto, essa é a distância de A até a sombra do avião. Questão 3. Para determinar a altura de um edifício, um observador coloca-se a 30 metros de distância e assim observa segundo um ângulo de 30 graus. Então, o observador está aqui, essa é a altura em que ele se encontra, e esse ângulo aqui é o ângulo de 30 graus, conforme mostra a figura. Calcule a altura do edifício medida a partir do solo horizontal. A altura do edifício é essa distância aqui. Só que o observador está sob um pedestal, e aqui mede 3 metros. Dá para observar aqui que nós temos aqui um triângulo retângulo. Então, nós temos esse triângulo, vamos mencionar triângulo ABC. Então, esse triângulo ABC, vamos calcular essa distância de B até C. Vamos chamar isso aqui de X. Então, nesse triângulo ABC, onde esse ângulo mede 30 graus, essa medida aqui, ele está falando que é 30 metros, aliás, está aqui embaixo, vou colocar aqui em cima, é o cateto adjacente. Esse é o cateto oposto. Cateto oposto, cateto adjacente, é a tangente de 30 graus. Tangente de 30 é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Normalmente, os exercícios de razões, relações trigonométricas num triângulo retângulo, os ângulos que aparecem são esses ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Então, nós temos que saber, memorizada, essa tabelinha, seno de 30, 45 e 60, cosseno e tangente. Aqui está falando que é a tangente de 30. Tangente de 30 é raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, nós temos aqui, tangente de 30 raiz quadrada de 3 sobre 3. Isso é igual a x sobre 30. Novamente, nós temos produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, multiplicando aqui, como se diz, em cruz, nós temos que 3x igual a 30 raiz quadrada de 3. Daqui, tirando que x vai ser 30 raiz quadrada de 3 dividido por 3. Novamente, apareceu uma fração que pode ser simplificada. Simplificando por 3, x vai ser 10 raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3, o exercício está falando para utilizar aproximadamente 1,73. Então, fica 10 vezes 1,73. Daqui, nós tiramos que x vai ser 17,3 metros. não é a resposta. Ele quer saber essa distância aqui, que nós designamos de d, que vai ser essa altura em que se encontra o observador, 3 metros, mais a altura do edifício, que é 17,3. Daqui, nós tiramos que d vai ser 20,3 metros. Então, essa é a resposta. Espero que tenham gostado desta videoaula e até o próximo. Façam suas inscrições no canal do YouTube do professor Katian para assistirem as demais videoaulas. Enviem sugestões e chega por hoje. Tchau.